No final do mês passado a gente contou aqui no programa a história da Chayane Alves de 33 anos de idade que se queimou quando cozinhava com álcool lá na cidade de Patos, sertão da Paraíba. Ela foi transferida aqui para o Hospital de Trauma da Capital com mais de 50% do corpo queimado e desde então está internada em estado grave. O fato que chama a atenção é que Chayane estava grávida de 3 meses e acabou perdendo o bebê em virtude dessas queimaduras, de todo esse sofrimento que ela vem passando. O Hospital de Trauma inclusive já confirmou que o bebê acabou não resistindo. Agora a família vive um drama pedindo ajuda tanto financeira quanto emocional para suportar toda essa barra. Inclusive pede orações por Chayane que está lá em estado grave naquela unidade hospitalar. Estou aqui com a mãe dela, a Maria das Dores, que conversa com a gente nesse momento. Inclusive está divulgando o número do Pix para quem puder ajudar tanto a Dona Maria das Dores quanto a Chayane nesse processo aí de recuperação que obviamente custará muito caro para a família em virtude de todo o tratamento. Ela inclusive veio do interior de Pernambuco para acompanhar a filha e tem passado dificuldade também porque é uma família carente, uma família humilde, não é isso Dona Maria? É meu filho, eu tenho passado um processo muito longo, né? Vim para cá, dormi aqui na pracinha da Lagoa porque eu não tinha condição de pagar uma pousada porque logo quando eu vim para cá um rapaz se comoveu com a nossa história e pagou cinco dias de pousada para a minha filha, que é a minha filha mais velha, que ficou aqui até que eu chegasse até aqui. Quando eu cheguei aqui eu não tive mais condição, então eu fiquei três noites, uma noite aqui nessa pracinha aí logo no outro dia procurei a redação aí da ajuda, procurei ajuda aí e daí foi que a população começou a me ajudar porque ela é mãe de cinco filhos, eu moro no sítio, estou com duas filhinhas dela lá e eu preciso de ajuda, não é para mim, é para ela, nem só dinheiro, mas preciso também de ajuda de um colchão, de um fogão, de um bujão porque eu já aluguei a casinha, aluguei, justamente hoje eu vou para lá, não estou lá porque quando a gente foi ontem a chave tinha quebrado, né? Aí o rapaz como era feriado ontem, não tinha como ele mandar fazer aí hoje ele vai mandar fazer a chave e eu aluguei que é pertinho do hospital para a minha filha tomar de conta até porque eu não posso ficar aqui. A senhora veio, preparou tudo isso para deixar a sua filha aqui cuidando da Cheyenne e a senhora volta para Pernambuco? Volto, meu filho, mas isso aí não é o caso de eu abandonar a minha filha não. Sim, com certeza. Duas vezes por semana eu vou vir ver minha filha. Porque a senhora tem suas obrigações também. Tem, meu filho, eu tenho, né? Justamente eu tenho três crianças pequenas e um deficiente mental dentro de casa para eu olhar, então, né? Para mim está sendo difícil. Eu não posso abandonar ela aqui, mas também não posso abandonar lá. Então eu tenho que ficar lá e cá. Por isso eu peço ajuda da população, né? De alguma maneira que possa me ajudar, principalmente com oração nesse momento. É o que eu mais peço para as pessoas que eu oro por a minha filha, porque ela é uma mãe, ela precisa viver, ela precisa me ajudar com os filhos dela, né? Então, para mim, o que vocês estão me ajudando é o suficiente. Eu peço a vocês que me ajudem. Eu estou sem palavras, porque é muito sofrimento, né? Derno de terça-feira que eu estou nesse sofrimento aqui na cidade, né? E agora foi que eu abri minha boca, porque se eu não tivesse falado, ninguém sabia que eu estava sofrendo, porque eu não conheço nada aqui, eu não conheço ninguém. Tchau, tchau.